Eu adoro a ceia de Natal porque tem muito piru, amém senhor por esse Natal abençoado, amém? Ok Spencer, controla o seu fogo no rabo que vamos começar agora o Amigo Oculto das Liars. Essa pessoa que eu tirei no Amigo Oculto, ela é bem água com açúcar. Eu não sei, eu acho que ela sim quer bancar um pouquinho de Alison também. Ultimamente ela tem bancada sem a morta-viva. Bem, não tô falando que ela é mulher. Eu não disse isso, eu não disse isso de jeito nenhum, não tô falando isso. Eu estou falando que ela quis bancar a Alison, só isso que eu falei. Bem, é isso que eu quero falar. Agora você sabe de ver quem é. Eu não sei o que falar dessa pessoa, eu não tenho muito contato. Bem, mas é uma pessoa que trabalha muito, eu acho que ela trabalha. É trabalhador, não é o Caleb da vida, eu não tô falando que não é o Caleb. Mas o Caleb não trabalha. Por que você tá me denegrindo? Não se entromete se você não foi chamado, Marilene. Mas ele trabalha assim piranha. Vai se meter, loira, no banheiro. Ah, eu não quero mais não. Ninguém me deixa falar aqui, eu não posso falar em lugar nenhum. Vamos parar com a bacharia, agora tem que adivinhar de quem a Arya tá falando, vai. Eu tô achando que ela tá falando da Emily, porque ela é a única própria que tem que trabalhar, trabalhar muito. Eu acho que ela tá falando da Hannah. Acho que ela tá falando da Spencer. Então por que ela não disse que tirou uma prostituta? Eu vou chuchar o pirudacinho no seu rap, tá ok? Vou chuchar tudo. Você não vai desperdiçar. Eu não vou mesmo. A Arya é tão louca que ela deve estar falando de uma pessoa que nem tá aqui. Isso é só porque eu sou pequena, é isso? Bem, eu vou falar logo a pessoa que eu tirei. E a pessoa que eu tirei foi o Toby. Então cadê meu presente, linda? Dá pra você ficar calmo? É, eu fiquei pensando no que que o Toby gosta. Eu perguntei a Spencer. Spencer, quanto tá custando uma noite com você? Aí ela falou. Custa 22 reais. Aí eu pensei. Tá muito caro. Vou comprar uma coisa mais barata. Aí eu pensei em algo mais em conta, que não tava tão caro como a Spencer tava. E eu comprei, lembrei que ele gosta, né, de trabalhar com casa. E eu comprei um martelo pra ele. Sabe? Pra ele trabalhar com as coisas dele. Quer bater prego? Tenho um martelo. Usa o martelo. O martelo que eu que dei, tá? Primeiramente, muito obrigada. É isso. Só isso que eu tenho a dizer. De nada por isso. Barato. Agora é a vez do Toby dizer com quem ele saiu. Essa pessoa que eu tirei ultimamente tá passando por uma grande enrascada na vida. Deve ser eu, porque eu só me ferro. Não faz evidente. Essa pessoa foi procurar uma pessoa que foi soterrada no barranco e acabou se lascando. Ezra. Alison, não pode falar ainda. Ela não consegue controlar a boca dela. Why? Bem, já falaram que é o Ezra e acertaram. É o Ezra mesmo. Eu comprei pra ele o Anand Jardim. Isso não foi legal, não foi bacana. Eu acho que ele vai fazer bom proveito. Vai gostar muito do presente. Eu sei que você tem o contato com o Anand. Vou carregar até nas costas. Então, foi esse presente que eu dei. Eu quis dar alguma coisa simbólica. Essa pessoa que eu tirei antes de vocês verem, ela ficava meio perdida no mundo. O que que tá acontecendo? O que que tá rolando? Onde que a gente tá? Ah, meu Deus. Spencer e suas drogas. Me respeito que eu sou ex-usuária. Enfim, é uma pessoa que aprendeu novas técnicas, assim. Ela tá assustada. Ela faz cara de assustada. Antes ela não fazia. Era um buraco negro ela. Agora ela tá arrasando um pouquinho, tá mais esperta, tá meio Spencer. Mas não é a Spencer. O pessoal errou. Então, é isso que eu tenho pra falar. Ela é uma pessoa, assim, meio educada. É meio educada, é meio grossa. Ela é meio... É uma bagunça. Eu acho que é uma dessas trouxas aqui. Olha a Emily ou a Hannah. A Spencer realmente acertou. Eu tirei a Emily e ela é uma boa pessoa. E eu pensei em comprar o que ela gosta. O que que ela gosta? Ela gosta de bicicleta. Então, eu pensei em dar pra ela uma bela bicicleta. Ah, que ótimo. Eu mal posso imaginar eu andando nessa bicicleta louca, sabe? Eu adoro bicicleta. Amo, amo bicicleta. Você não gostou do presente. Você tem razão. Eu não gostei nem um pouquinho dessa bosta. Xuxa no rabo, tá? Xuxa. Deselegante, Emily. Fazer isso com o meu amorzinho. Epa, eu vou falar. Eu não vou me aguentar. Mas você esqueceu que ele te traiu a área. Mas não vou me esquecer que a área também já traiu ele, né? Ah, mas ele fez pior. Eu só carinho o murro nele porque ele tava se casando comigo. Não, isso eu não aceito. Esse amigo oculto não tá santificado. Ele tá muito pesado. Você quis dizer que tá bem Hannah antes da Alison sumir. Ou seja, pesada. Vamos continuar aí porque a Spencer já acabou com todo mundo. Bem, como é a minha vez, eu vou continuar. Essa pessoa que eu saí, ela é uma florzinha de maracujá. É uma pessoa muito íntima. Eu adoro ela mesmo. Como que eu vou dizer isso sem magoar a pessoa? Ela tem uma mão meio leve, sabe? Não que eu tô chamando ela de ladra. Tô falando que ela rouba às vezes. Mas ela é honesta porque ela rouba e a polícia faz ela devolver. Ela tá falando da minha bolinho de arroz. Ah, ele nunca me chamou de bolinho de arroz. Isso foi tão fofo. Eu adorei. Já pensou que ele pode tá falando da Spencer? Ai. A bomba manda por você. Sou eu, Caleb. Você sabe que sim. We can leave. Bem, eu saí foi com a Hannah mesmo. E o meu presente pra ela vai ser uma cesta básica com arroz, feijão, fubá. Tem várias coisas de comer. Muitas coisas. Ela não vai passar fome. Será que eu tô atrapalhando o casalzinho aí? Obrigada pelo presente. Eu amei. Sério. Dá pra mim fazer muitas coisas, muitas comidas. E dá pra me alimentar muitos dias. Vai, Hannah, que é a sua vez. O que eu vou falar dessa pessoa? Bem, ela troca de família a todo tempo. É isso que ela faz. Ela troca de família igual troca de homem. Além dela ficar fazendo essas trocas, ela também usa muita coisa ilícita. Eu até acho que a música Danger Roma, da Ariana Grande, foi feita pra Spencer. Spencer, você é minha amiga oculta. É isso? A gente não vai tentar adivinhar? Se ela tivesse falado a palavra piranha, eu ia achar que era a Emily. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou que eu que sou piranha? Você quis dizer mesmo isso? Falei sim. Aham. Ah, mas você tá achando que você é quem? Você tá me ofendendo por quê? Você tá achando que você é santa? Você não é nada disso, não. Não é mesmo. Eu tô com a metralhadora do Jeová, baixar aqui. Tá bom, agora me dá meu presente que eu tô louca pra saber qual que é. Eu pensei assim, o que que a Spencer sempre vai usar? Aí sempre tá em alta nela o fogo no rabo. Aí eu comprei um extintor pra baixar o fogo no rabo. Quando tiver alta é só você apertar e extintar o seu rabo. Antes de falar quem que eu saio, eu quero falar sobre o presente. Nem o iceberg do Titanic é capaz de derrubar o fogo no meu rabo. É isso que eu quero falar. É, Jeová, derruba. Spencer é sua vez, tá? Quando eu li o nome eu falei, vou dar chumbinho pra essa pessoa pra ela morrer. Porque eu não gostava. Não gostava muito dela. Mas enfim. Como é amigo oculto, é natal, eu vou fingir que eu sou amiga. Ah, se eu levei um tiro. Por que que eu levei esse tiro? Porque essa pessoa, ela me humilhou. Ela me põe chifre com essa loira que tá do meu lado aqui. Essa burra aqui. Mesmo. É você mesmo que eu tô falando, queridinha. É você mesmo. Enfim. Essa pessoa me põe chifre. Vocês já sabem quem é o Caleb. Né? Fofa. Eu vou falar isso pra sempre na minha vida. Você não é minha amiga. Mas enfim. É isso que eu quero falar. É o Caleb. É falar que eu levei o tiro por culpa dele. E foi mesmo. Porque ele não tava pra me defender. Se você tivesse ficado comigo, eu teria entrado na frente da bala. Isso vai demorar a acabar porque eu tenho que dar essa minha cabrita. É Natal e eu tenho que passar um pouquinho com a minha cabrita também, gente. Vamos logo com isso. Por favor. Eu não quero ficar passando Natal o tempo todo aqui. Leite quinta é muito bom. Não tem nem leite quinta aqui. Deixa eu falar meu presente primeiro. O meu presente, ele foi tipo, muito bom pro casal. Eu pensei no casal, tipo, pra eles não verem que eu sinto ódio dele. Eu comprei o quê? Uma caixa de bombom com vários bombons dentro pra ele e pra Hannah comer numa noite louca de amor. Porque eu gosto e ele também deve gostar. Ah, que bom que ela já perdoou o caso. Você não vai contar que tem chumbinho no bombom? Se eu contar que tem chumbinho, você acha que ele vai comer? Sua burra. Isso é veneno, isso mata, Spence. O pessoal morre pela boca mesmo. A pessoa que eu tirei eu não conheço muito bem. Então eu comprei pra ela o que ela sempre vive falando. É óbvio que vocês já sabem quem é que só sobrou ela, a Alison. E eu comprei um presente bom. Fofão, que essas coisas do mundo nem precisa de me dar. Não, eu comprei um CD gospel diante do trono pra você curtir a vida. Ah, eu queria tanto a metralhadora de Jeová. Vamos ao último presente dessa noite de Amigo Oculto de Natal com o presente de Alison de Lorentz. Bem, eu comprei algo que eu acho que, tipo, vai abalar. Ela vai poder usar todo dia. Se ela gosta de lavar a cabeça, né? Eu acho que ela gosta. É que ela não tem quase cabelo nenhum, a coitada. Mas enfim, não julgando isso. Eu não sou ninguém pra julgar. Eu tô aqui na Terra, eu sou um ser humano comum. Mas o que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que eu comprei um Garnier Nutriz. Vai ser muito bom pra ela. Vai gostar, muito. Tá ruim? Apaga. Feliz Natal, amém. Feliz Natal a todos. Happy Birthday. Birthday. Muitas festas. Obrigada a todos os fãs do canal. Até a todos os fãs do canal.